Eu quero ouvir o pancadão agora! Você gravou o que ela disse aí? É, que quer o pancadão! Essa música de malandro não rola! E aí, Will? Eu quero o pancadão! Hahahaha! Pancadão! Eu quero o pancadão! 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 Desca a raba! Meu balancei, balancei do mundão! Sobe da nada! Quanta tutuca jogando no chão! Desca a raba! Meu balancei, balancei do mundão! Sobe da nada! Quanta tutuca jogando no chão! É, os meninos lá do perigoso mente, né? Hahahaha! Deixa a tua raba descer! Deixa a tua raba subir! Que eu vou sarrando de leve, de leve no sapatinho! Deixa a tua raba descer! Deixa a tua raba subir! Que eu vou sarrando de leve, gostoso no sapatinho! Quer no sapato? Que eu vou te sarrar novinha! Não explana pra ninguém! Deixa eu sarrar de quebradinha! Eu quero o cagalhão! Eu quero o cagalhão! Eu quero o cagalhão! Eu quero o cagalhão! Eu tô pancadão! Desca a raba! Meu balancei, balancei do mundão! Sobe da nada! Quanta tutuca jogando no chão! Desca a raba! Meu balancei, balancei do mundão! Sobe da nada! Quanta tutuca jogando no chão! É os meninos lá do perigoso vinte! Deixa a tua raba descer! Deixa a tua raba subir! Que eu vou sarrando de leve, de leve no sapatinho! Deixa a tua raba descer! Deixa a tua raba subir! Que eu vou sarrando de leve, gostoso no sapatinho! Que é no sapato que eu vou te sarrar novinha! Não explana pra ninguém! Deixa o sarrar de quebradinha! 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 Desca a raba! Meu balancei, balancei do mundão! Sobe da nada! Quanta tutuca jogando no chão! Desca a raba! Meu balancei, balancei do mundão! Sobe da nada! Quanta tutuca jogando no chão! É os meninos lá do perigoso vinte! Deixa a tua raba descer! Deixa a tua raba subir! Que eu vou sarrando de leve, de leve no sapatinho! Deixa a tua raba descer! Deixa a tua raba subir! Que eu vou sarrando de leve, gostoso no sapatinho! Que é no sapato que eu vou te sarrar novinha! Não explana pra ninguém, deixa o sarrar de quebradinha! 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 Tô batendo na sua bunda igual bateu no pão